Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de estudos Palmas Home School. Eu sou a professora Mauricéia da Rede Municipal de Ensino, atualmente na escola Henrique Taloni, trabalhando lá. Hoje eu vou apresentar para vocês o componente curricular de PPT. Durante toda a semana a gente tem vários professores, uma equipe bem especial, apresentando para vocês todos os nossos componentes, certo? Então, todos os nossos materiais você pode acessar com o uso de algumas plataformas. Na televisão, sintonize o canal 5.2, a plataforma educaçãopalmas.com.br. Educação, tira a cedilha e o tio, tá? Educação.palmas.com.br. No YouTube, Palmas Home School. Hoje eu apresento para vocês o PPT, Pesquisa e Produção de Texto, do terceiro ano, aula de número 12. Nós vamos falar, dar uma continuidade ao nosso assunto que vem sendo trabalhado tanto em português como em PPT. A diferença entre propaganda e publicidade. Lembra da nossa outra aula que a gente falou muito, enfatizou muito sobre isso, que a publicidade tem fins lucrativos, certo? Ela te incentiva a adquirir um produto. Ela te convence a isso. Esta é a função dela, sabe? É de exaltar aquele produto. É de convencer a obter aquilo, a adquirir aquilo. Já a propaganda tem duas formas. Ela tem como anúncio publicitário e ela tem como sem fins lucrativos, só no intuito de informar ao cidadão, certo? Muito bem. Então, a propaganda e a publicidade. A publicidade é muitas vezes tido como mesmo que a propaganda. Elas se identificam muito, elas têm a mesma estrutura de montagem, certo? Elas se parecem, muita gente confunde essas duas. Só que a propaganda, ela tem a diferença de que ela não tem fins lucrativos, ela só tem a intenção de informar. Como também, ela pode ter a promoção de um produto. Então, ela tem as duas funções, certo? Elas são conjuntos de meio destinados a informar o público, a convencer o público de alguma coisa. A publicidade já não. Ela já é mais exclusivamente na intenção de promover o lucro de alguma atividade, de algum produto. Ela é exclusivamente comercial, tá? Ela sempre quer promover uma imagem de alguém, um produto, uma ação. Então, a publicidade é exatamente isso. Como a gente falou na outra aula, elas possuem uma linguagem simples. Lembra daqueles tópicos que eu pedi que copiassem? Primeiro, linguagem simples. Depois, a linguagem verbal e não verbal. A verbal é a que utiliza letras, números. A não verbal é mais a imagens ou fala, certo? Ela tem que ter textos curtos e persuasivos. Lembra que a gente viu isso? De persuadir, de convencer. Tem que usar ironia, criatividade, humor, uso de imagens adequadas com cores e fotografias. Isso que eu acabei de falar, a gente colocou em tópicos na nossa tela e pedi que você copiasse só os tópicos para você não se perder na hora de montar a sua propaganda, o seu cartaz, certo? Se você fosse criar uma propaganda, qual estratégia você escolheria? Então, agora eu vou te colocar no nosso slide aqui, ó. Se você fosse criar uma propaganda, qual estratégia você escolheria? Veja bem um detalhe. Propaganda. Mas a propaganda não tem fins lucrativos. Mas, quando ela visa a promover um produto, ela é um anúncio publicitário. Por isso, a confusão entre os dois. Por quê? Elas têm uma mesma estrutura, elas têm as mesmas características. Porém, a propaganda se distingue em duas. Anúncio publicitário porque tem a intenção de promover um produto e aquelas sem fins lucrativos. O que é importante você saber na hora de fornecer a sua informação, fornecer o seu produto, na hora de você promover, na hora de você produzir o seu cartaz? Olha aqui. Primeiro, a imagem do texto atraente. Tem um texto surpreendente, ó. Pinte com a turma. Promoção. Aí ele coloca na compra dos produtos aqui, desta marca aí, desta marca aí, você ganha um potinho de giz de cera para trabalhar a sua pintura. Veja bem o tanto que o texto é surpreendente, o tanto que ele é chamativo. Ele induz você, ele te conduz a querer adquirir este produto, certo? Então, é isso que você tem que visar na hora de fazer a sua propaganda. uma logo forte. Observe bem, ó. O que é que ele usa? Ele usa meios para você se convencer de que você precisa disso, ok? Então, antes de dar essa resposta, você deve pensar. Antes de você fazer o seu cartaz, o que é que você primeiro tem que pensar? Quem é o meu público? Para quem que eu vou dar a informação, que é a propaganda sem fins lucrativos, ou para quem que eu vou vender o meu produto, que entra mais na publicidade ou no anúncio publicitário, que muita gente chama de propaganda publicitária, certo? Olha bem a diferença, não confunda. Publicidade tem exclusivamente um fim lucrativo. Ele quer promover um produto. A propaganda, ela tem a intenção de informar, que é aquela propaganda sem fins lucrativos e aquela propaganda que promove um produto, que ela é o anúncio publicitário, que muita gente chama propaganda, tá? Igual a gente viu no outro, na outra. Então, quem é o meu público? Eu preciso saber para quem que eu vou fornecer essa informação? Qual o meu objetivo? Se eu quero só informar ou se eu quero vender alguma coisa, certo? Então, você pronto com isso aqui, você tendo essas respostas, você consegue montar com uma imagem atraente, precisa ter o seu texto, um texto surpreendente e uma logo forte. Vamos observar mais uns tópicos no nosso próximo slide. Coloca aí para mim, por favor. Tipos. Veja bem, essa já é uma propaganda sem fins lucrativos. Você viu a diferença? Uma tem fins lucrativos que se chama anúncio publicitário, a outra não tem fins lucrativos, ela só tem a intenção de informar, de mobilizar, certo? Olha aqui, ó. A narração tem sequência de eventos e ações com indicação de personagens do tempo e do lugar. É bem chamativo o título, Brasil Unidos contra a Dengue. Tá chamando bem a atenção porque todo o Brasil está se unindo contra a Dengue. Instrucional, a presença de instrução, de ordem ou de orientação. Mobilize sua família e seus vizinhos. Argumentação, a presença de comentários e de avaliação. A Dengue mata. Lembra? Exposição, a sequência de identificação e explicação analítica. Quem está fazendo cartaz, quem está transmitindo a informação. Para montar, você tem que ter imagens muito bem, chamativas. Você tem que utilizar de linguagem simples, humor. Você coloca, ó, instrucional, está dizendo o que é melhor, como fazer. Ele mostra a parte boa do produto, a parte importante do produto, certo? Muito bem. Então, aqui, ó. Letras chamativas que chamam a atenção. Tudo isso são formas de você colocar o seu cartaz quando você vai fazer a sua divulgação. Você entendeu bem a diferença entre elas? Então, eu vou te mostrar mais uma propaganda com fins lucrativos. Observe a forma. Ó, o que está em destaque nessa propaganda? Você conhece a marca do produto que está sendo divulgado? Essa propaganda e o produto você conhece? Essa propaganda é antiga ou nova? Que valor social está implícito no texto verbal? Hoje, essa propaganda chamaria a atenção do público consumidor de carros? Você acha que isso vai chamar a atenção do público? Não. Por quê? Porque é uma imagem de um veículo que já quase não é mais utilizado. Um carro que você pode vender a um amigo sem perder o amigo. É um texto chamativo, porém, a imagem dela não vai convencer o seu público a adquirir o produto. Está vendo aí? É uma propaganda anúncio publicitário. Lembra? Anúncio publicitário. Ele tem a intenção de promover um produto. Certo? Então, o que você precisa? Você utilizando uma imagem dessa, você consegue informar alguém alguma coisa? Você consegue vender ou promover o seu produto? Não. Por isso, a importância da gente ter imagens adequadas, saber qual público que eu quero atingir, para quem eu vou fornecer aquilo, quais as formas de linguagens que eu posso usar. Tem que ser uma linguagem simples, bem chamativa, certo? Criação de slogan. Lembra de vários slogans que tem por aí? Tipo, aquele tananante das asas. A hora que você ouve, você já sabe do que se trata. Isso é muito importante na hora de você montar a sua propaganda, na hora de você criar o seu cartaz. Aí, muito bem. E aí, o que eu te digo? Veja bem a diferença, a diferença de você se utilizar de uma imagem fraca, uma imagem antiga, isso vai convencer o seu consumidor a adquirir o produto que você quer fazer no seu anúncio publicitário. Esse tipo de propaganda é um anúncio publicitário. Você vai convencer o seu consumidor usando isso? Não. Olha o tamanho do texto. Não, não convence. Você precisa de imagens com humor, com ironia. Lembra daqueles tópicos que a gente colocou para você escrever? Linguagem simples, verbal e não verbal. Por quê? A foto tem que ter muita importância. A imagem que você utiliza e as palavras que você usa. Usa humor, usa ironia, usa um texto persuasivo que vá convencer alguém daquilo que você precisa. Entendeu? Lembra que eu te falei, citei do cartaz para localizar um cachorrinho perdido? O tanto que chama a atenção, a imagem, as letras, a palavra, o que você quer atingir? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer na hora de montar a sua propaganda, o seu cartaz ou o seu anúncio. Que público eu quero atingir? Qual a minha intenção em produzir este anúncio publicitário, esta propaganda? Qual a minha intenção? Se eu vou fazer uma propaganda que eu preciso que todos mantenham a rua limpa, a conservação. Aí, qual a minha intenção? Qual é o público que eu quero atingir para fazer isso que eu estou precisando? Isso é uma propaganda informativa. Então, textos bem simples, use de humor, linguagem verbal e não verbal, use uma imagem atraente para chamar a atenção do seu consumidor. Certo? Então, espero que você tenha entendido muito bem. Veja, reveja as nossas aulas. Veja de português, está com a professora Cris, veja de PPT, concilie, se informe, pesquise muito bem, faça suas atividades. As atividades que estão disponíveis na escola e na plataforma é sobre esse assunto, tá? Vai te procurar saber se você sabe identificar cada uma, tá bom? Então, estude bem e até a próxima aula. Um beijo no coração.